Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje o desafio é cozinhar com 5 euros. Sim, acreditem! Um prato e uma sobremesa por 5 euros? É possível? Eu vou começar já pela sobremesa, acreditem! Esta sobremesa só leva 3 ingredientes. 4 bananas maduras, se possível, 2 colheres de cacau em pó. Eu usei cacau puro e 2 copos de água. Eu coloquei um bocadinho de açúcar baunilhado, mas não está na receita. Eu é que coloquei. Eu vou começar já pela sobremesa. e aqui é que está o segredo da sobremesa para ela é engrossar vou levar a ferver por dois ou três minutos e depois é só colocar nas tacinhas e deixar arrefecer E aí E aí E aí Amém. Para o prato eu vou fazer massa a carbonara, parece assim muito caro, mas não. Coloquei uma embalagem de bacon, ali a fritar no azeite, isto é o que dá o sabor à massa. Vou cozer meio kg de esparguete, que dá para a família toda, o esparguete é barato. Eu só coloco sal, nem água, mais nada, só sal. Vocês partem o esparguete ou cozem-no inteiro? Como é que fazem? Eu usei 3 ovos, mas podem usar 4 se quiserem. Eu já fiz esta receita sem natas, ou melhor aquilo não é natas, aquilo é creme de soja. A receita original não leva natas nem creme de soja, é só mesmo os ovos. Eu coloquei o creme de soja porque o orçamento chegou e fica mais cremoso, mas se não quiserem não tem necessidade de colocar. Agora, queijo parmesão ou outro queijo assim bem duro para ralar. Este aqui não é parmesão, tem outro nome, é este aqui. grana padano e é um queijo italiano próprio para esta massa. Aqui o orçamento não dava para comprar os dois queijos, então optei por este que era um pouco mais barato. e eu também só gastei um bocadinho, se fosse a gastar tudo já passava o orçamento. Coloquei um bocadinho da água da massa ali no bacon. Fica assim mais molhadinha, com mais molho. Isto é muito fácil de fazer e muito rápido. Isto se faz em 10 minutos, enquanto a massa coze. Despejo ali o creme, junto a massa, mais queijo ralado por cima e já está. E aí Rafa Só vos digam que é comida simples e boa E a sobremesa também, muito boa Apesar de ser simples, com poucos ingredientes E é fit Não tem desculpa Obrigada pela presença Espero que vocês tenham gostado E até ao próximo vídeo Tchau